Olha, você já ouviu falar de pizza de vegetais? Conheça as várias opções de pizzas veganas, já que hoje é sexta-feira e pode tudo parar numa pizza. Então vamos de pizza para começar bem essa manhã de sexta-feira, mas que seja uma pizza com resultado, né gente? Vamos lá. É um pouco difícil imaginar uma pizza vegana, até porque quase todas as massas vão ovo, queijo, leite. Mas olha, eu disse quase todas, porque a pizza da Júlia e da Vanusa é diferenciada. Ela é vegana de verdade. Vendo elas prontas, a gente pensa que não são feitas de vegetais. Elas são lindas e dá vontade de comer tudo. A gente começou a produzir pizza vegana pelo simples fato mesmo de criatividade, na intenção de trazer algo novo para a gente e para o público. E começou com a carne de caju. Em novembro a gente fez uma pizza chamada BR-O-Brol, que a base era o caju por inteiro. Inclusive a gente aproveitava tudo do caju. Inclusive essa receptividade do público vegano foi o que nos motivou, a partir da pizza de carne de caju, a BR-O-Brol, a criar uma série de pizzas veganas. Então todo mês nós lançávamos uma pizza vegana diferente, até que chegou o mês em que a gente fixou a New York e a Estrogonofe, que foram as mais consumidas, as mais aceitas pelo público. Fixamos elas no cardápio e demos a opção também de transformar as pizzas vegetarianas, que já eram comuns na casa, em pizzas veganas. Então aí a gente já inclui os vegetarianos, os veganos e também os intolerantes. Elas começaram a pizzaria durante a pandemia. Encararam o desafio do empreendedorismo e colocaram a mão na massa literalmente. As duas estudam bastante para encontrar os ingredientes corretos e que fizessem uma magia no paladar. Essa é a nossa massa que a gente produz aqui na casa e ela abrange todas as modalidades de pizzas que a gente oferece. As veganas, as sem lactose e as tradicionais. Essa nossa massa é tão diferencial. É a longa fermentação, a fermentação a frio. Então essa massa vai ter mais bolinhas, ela vai ter mais complexidade de sabores, né? E ela vai ter uma digestibilidade melhor. Por quê? Porque é uma massa que vai pouco fermento e tem essa fermentação prolongada. Como nossa massa passa por um processo de fermentação de 12 a 36 horas, então ela vem enriquecida de bolhas de ar. E isso é algo que a gente procura preservar para ter um assamento bacana. E durante a abertura, que é feita com as mãos, a gente vai primeiramente empurrando o ar para as bordas. Porque essa borda fininha, ela é feita... Ela fica somente onde ficam basicamente as bolhas de ar. E durante o assamento é o que forma aquela bolha bonita e bem dourada. Aí depois a gente vai empurrando delicadamente a massa e ela vai abrindo. Essa elasticidade, ela é garantida com uma excelente farinha e uma excelente fermentação. Agora a gente vai colocar o nosso molho, que também é artesanal. Esse nosso molho não contém nenhum tipo de conservante, além do que é natural, que são o sal, pimenta. E o próprio processo em si, do cozimento dos tomates. Isso confere um sabor concentrado. Depois desse processo, a gente vai colocar os outros ingredientes, que nós temos diversas opções veganas, vegetarianas. Mas basicamente, essa é a alma da pizza, que é uma massa bem feita e um bom molho. A pizza vai para o forno e olha só o resultado. Mas calma, que elas ainda não estão prontas. Depois do forno, elas precisam ser finalizadas com alguns ingredientes para dar um toque especial. Aqui nós temos dois sabores, que antes eles eram sabores apenas vegetarianos, autorais e desenvolvidos aqui no pizza. A Júlia está montando aqui a zucchini, que é uma pizza com molho de tomate. Antes levava o queijo mussarela, aqui na versão vegana ela leva o nosso queijo vegano. Tomate seco produzido aqui, azeitonas pretas, lascas de abobrinha confitada. E vai também o nosso peixe vegano e o nosso parmesão. Não são pizzas fitness, porém, são pizzas menos calóricas, por a gente utilizar uma base de basicamente vegetais e ervas e temperos frescos. E agora eu vou ter o prazer de experimentar a pizza Savoia. Por que eu estou dizendo que é um prazer? Porque eu sou intolerante à lactose. E a Júlia falou que ela foi inspirada na marguerita, mas ela não tem lactose, é isso? Me explica. Exatamente. Essa pizza é uma opção que a gente tem das vegetarianas. E aqui na nossa loja a gente tem a opção do cardápio do raio veganizador. Que é você poder transformar qualquer vegetariana em uma vegana, que também é sem lactose, porque não tem nada de origem animal. Então a gente está trazendo a opção para veganos e quem é intolerante também. Olha, experimentei. E eu amei. Não dá nem para perceber que ela é vegana. Gente, uma delícia.